Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no diário da Carol E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Bom gente, eu voltei com Minecraft aqui no canal Vocês pediram muito pra gente voltar Porém gente, eu não gravei nesse tempo porque eu não sei se vocês sabem Aconteceu um problema com o meu celular E aí eu troquei de celular, aí o celular que eu tava quebrou de novo Aí eu troquei, só que eu voltei com o meu celular Sim, voltei com ele, está tudo bem, passou no concerto certinho Porém gente, aconteceu um problema no meu Minecraft Nessa troca de celular, essa troca de e-mail O meu Minecraft atualizou e eu perdi tudo Eu perdi todos os meus mundos, eu tô sem mundo nenhum Então nós vamos ter que criar uma nova Carol Lenz Eu fiquei muito triste porque perdemos tudo Mas a vida é assim, né? Bom, vamos lá Pronto, gente Olha, nascemos num lugar muito bom Eu considero esse aqui melhor do que o que a gente tinha nascido antes Nossa, tá dando... Não, não creio A gente encontrou uma vila, gente De primeira, não é possível Tá O que aconteceu aqui? Não sabemos Bom, gente, vocês vão acompanhar essa saga juntinho comigo Eu vou postar vários episódios agora Agora eu não vou parar mais Só vou parar assim no celular, dá problema de novo Bom, já temos uma cama aqui Gente, sério, eu nunca encontrei assim uma vila tão rápido Olha Vamos lá Gente, vou entrar aqui E já peguei uma cama, né? Pra se ficar de noite Nossa, gente Um gatinho Eu quero um gatinho Ai, mas eu não tenho peixe Eu quero achar baú Bom, galera Já que a gente teve muita sorte Que assim Na primeira casa... Olha, um baú Na primeira andada que a gente deu A gente já achou uma vila Olha a esmeralda A gente já achou uma vila Então a gente não precisou pegar madeira Essas coisas Óbvio que a gente vai pegar também Então aqui achei maçã Batata E esmeralda Vou roubar mesmo Porque a vida é assim Eu vou precisar de uma espada daqui a pouco Gente, eu nunca sei muito bem O que eu posso fazer Né? Assim Bom, vou roubar aqui também Que eu sou dessas Tadinho dos villagers Eu vou tentar fazer uma casa aqui perto, gente Pra eu poder vir aqui E pegar villagers Quando a gente estiver aqui pronto Bom, gente Gente, eu tô aqui mexendo nas casas, né? A gente tem que encontrar coisa Baú Oi Tudo bem? O que vocês estão vendendo? Volta aqui Volta aqui Eu tenho esmeralda Roubei Nada de interessante Muito bom Parabéns Nossa, que estranho Tem duas portas, gente Meu Deus Vamos desvendar tudo que tem nessa vila Ó, mais esmeralda e mais pão E isso aqui é meio inútil Ah não Primeira vez que eu tô com pão Era batata Que tava no outro Gente, é muita casa Assim, eu me perco Quase eu já entrei Quase eu não entrei Ó, essa aqui Nossa, é uma bota Super Bom, gente Eu acho que depois a gente Vê direito essa vila O que ela tem pra nos oferecer Mas vamos para as coisas principais Bom, vou pegar essa madeira aqui Ai, gente A madeira demora muito pra quebrar Meu Deus Ai, ai Lembrando, gente Olha aqui Eu não sou nenhuma profissional de Minecraft Eu não sei o que eu tô fazendo Eu posso fazer muita coisa errada Porque assim Não sou profissional Então Não sigam as minhas dicas Porque assim Eu só jogo Assim, por jogar Me divirto Ai, galera Bom, tenho madeira Vou fazer uma crafting table Gente, vocês colocaram muitas dicas Nos comentários Eu sou muito burra Eu fiz duas crafting tables Parabéns, Carolina É isso que dá A gente não consigo falar E jogar ao mesmo tempo Mas eu tô tentando Por vocês Bom, vocês me deram muitas dicas Nos comentários E eu vou ler de novo Pra poder aprender com vocês Porque vocês estão bem mais profissionais que eu Dá pra ver Claramente Ai, gente Eu não creio que eu fiz duas Bom, já tem uma picareta aqui De madeira Eu vou deixar essa crafting table pra trás Tchau E agora Eu quero pegar pedra Pra eu fazer as coisas de pedra Será que é muita maldade Se eu pegar da casa deles? Não tô pegando a casa dele não Tadinho, né? Ai, ai Eu sou uma pessoa do bem Onde que eu vou pegar pedra? Ah! Meu Deus Quase que eu caí aqui Olha isso Gente, aqui sempre tem muita coisa pra explorar Nessas Eu esqueci Tem um nome Porém não Tô me recordando o nome disso Bom, eu preciso de pedra Eu tô quase pegando a pedra da casa deles Nossa, que casa diferente Nossa, que casa grande Nossa Ai Ué Ah, não tem nada Ah, gente Eu vou pegar a pedra, né? Não faz mal, não Não vou pegar não Eu vou pegar daqui, ó Muito bem Aí eu não vou Tadinho, né? Pegar pedra Pra gente fazer uma picareta E uma espada de pedra Que vai ser bem melhor Ai, gente Olha Estamos até que bem Ai, gente É muito chato pegar pedra Pelo amor de Deus Chato e espada Pronto Já temos várias coisas De pedra Que é bem melhor Do que a gente tem de madeira Então já estamos bem evoluídos Já temos comida também E agora, gente Eu acho que já tá escurecendo Ah, não tá escurecendo, não Olha Uma vaca Vamos matá-la Ai, gente Não pode fazer isso Mas a gente precisa de carne O jogo nos obriga a fazer isso Um cavalo Ui Eu não tenho célula pra estudar Bom, precisamos achar um local Em que a gente vai fazer a nossa bela casa Eu não quero ficar tão perto da vila Porque não quero Mas eu quero ficar perto também ao mesmo tempo Sabe? Não tão perto nem tão longe Pra gente poder pegar coisa lá Porque eu sou dessas Vou pegar madeira Pra gente fazer uma mini casinha pra gente A nossa casa inicial Eu sempre faço isso Em todo jogo que eu entro Eu faço uma casinha inicial Pra guardar as coisas e tal E dormir Pra logo depois a gente fazer a casa principal Que é a casona Que no caso nem sei se eu vou conseguir fazer Mas vou conseguir sim Que isso? Não sabe se vai Bom, galera Eu acho que já temos bastante madeira Porém, eu não vou fazer aqui Porque olha o que eu acabei de encontrar Olha o que eu acabei de encontrar Olha o que tem ali, gente Eu tenho muito medo É aqueles... Gente, eu não sei o nome de nada Mas é uns bichinhos que fica... Que fica... Ai meu Deus, tá à noite E eu tô perto daquela... Do negócio deles ali Gente, esses bichinhos ali Eles vêm atacar E são muito fortes Porém Eu não vou construir aqui perto Mas eu vou... Meu Deus É uma vila jardim Eu vou ali pra aquela vila Eu encontrei uma outra vila Porque eu tenho que dormir Gente, é uma vila zumbi É uma vila abandonada Meu Deus É uma vila abandonada, gente Ai meu Deus Eu fiquei presa Parabéns, Carol Você é muito inteligente Eu vou dormir aqui mesmo, galera Caraca, a gente encontrou Uma vila abandonada, gente Uma vila zumbi Eu acho que é assim que fala Olha isso, gente Ela tá cheia de teia de aranha Eu crente que eu ia poder roubar Olha Meu Deus Tô chocada Olha os zumbis Todos morrendo Bom Eu vou ficar bem longe daqui Porque eu quero ficar bem longe de monstros Ai, gente Eu amo essa floresta Sem chance da gente encontrar um cachorrinho Mas eu não tenho osso E aí eu não vou poder pegar Ai, ai Que triste Mas vamos lá Precisamos de um lugar Bom pra gente montar a nossa casa Pra gente começar A nossa vida Nessa... Nesse mundo Minecraftiano Vai ter um dia que eu vou ter que minerar Bom Nessa floresta aqui Eu não gosto muito de construir nada aqui Sei lá Eu gosto muito dessa floresta Mas acho que pra construção não é tão legal Meu Deus, gente Olha quantos Quantos lobos Meu Deus Meu Deus Que coisa mais linda Oi Ai Que cabine Tá trinchinha Eu queria Ai Gente Nossa Eu não tenho osso Não tenho Sacanagem Ai quando eu estiver com osso E eu estiver à procura Eu não vou encontrar Ai, gente É tão justo Mas vamos lá Vamos seguir Primeiro a gente tem que ter a nossa casa Senão... Né Sem perder o foco, Carolina Vamos lá Caraca, eu tô encontrando muita coisa Gente, olha que linda É uma raposa Vamos dar comida pra ela? Vem cá Vem cá Ela tá dormindo Gente Que coisa mais linda Tenta ficar de pertinho aqui Vem, vem Oi Oi Só que gente Não tem como Ela me seguir Raposa não me segue Ela só fica com o coraçãozinho Mas ela não vai me seguir Que triste A única coisa que eu tenho Ai Cai Uh Gente Essa floresta aqui não tem fim Não é possível Tá, gente Quando eu achar o fim dessa floresta Eu volto pra gravar pra vocês Porque assim Ela é enorme Imagina Eu tô rodando nela Bem capaz Porque eu tô desse tipo de pessoa A gente nem percebe Olha o tamanho dessa floresta Meu Deus Eu tô quase construindo a minha casa aqui mesmo Porque assim Né Vai ser bem complicado de achar o fim Porque ela é muito grande Ai, ai Porque eu entrei aqui Eis a questão Ai você pergunta Carolina Por que você entrou nessa floresta? Eu não sei, gente Me deu vontade de entrar Eu entrei Agora eu tô arrependida de ter entrado aqui Porque eu não tô achando o fim Achei, galera Achei O final da floresta Bom Gostei muito desse lugar Mas tem muita montanha aqui Então Vou continuar andando Eu quero um lugar plano Pra gente começar a nossa vida Bom Gostei muito daqui Gostei Parece não ter tantos inimigos por perto Gostei daqui, gente O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Gostaram, né? Então eu vou construir O que é aquilo ali? Nada Então eu vou construir É, não é nada não Vou construir a casa aqui Eu vou construir primeiro uma casinha Normal Assim Só pra gente viver Nada muito uau Pra depois, gente Com mais calma, assim E talvez Sem estar gravando Eu vou construir uma casona melhor Bom Bom A base da nossa casa já está pronta Então Eu só vou fazer um teto E um chão, né? Mas a base em si está pronta A gente vai colocar A nossa cama Nosso baú E vamos começar a nossa vida Nesse mundo Vou só colocar aqui o chão Rapidão Ai Eu acho que eu vou construir uma pá Acho não Vou construir uma pá Pra gente acabar esse chão Tô fazendo aqui a minha casa E estou pensando numa coisa Sempre que eu jogo Minecraft Eu costumo jogar com algumas amigas Ou com uma amiga Porque eu acho que é bem mais divertido Então o que vocês acham? Então eu trazer no próximo episódio Alguma amiga Pra jogar aqui comigo E sempre eu tentar trazer alguém Pra jogar comigo aqui Pra gente se divertir junto Bom Quero ver a opinião de vocês Então deixa aí nos comentários Se tiver comentários Se não tiver o comentário, gente Coloca na minha última foto no Instagram O que vocês acham? E gente Já está anoitecendo E estamos aqui fazendo a nossa casa Então Eu vou só Fechar aqui Né? Pra gente não correr riscos De invadirem a nossa casa E vou Terminar aqui De fazer o nosso chão Bom, gente Eu acho que vai ser bem divertido Só que depende de vocês Eu quero ver a opinião de vocês Sobre isso Mas Isso Eu traguei algumas amigas Pra jogar aqui Ia ser bem engraçado Bom Fiz aqui o chão E agora vamos dormir Pra poder logo a gente montar A nossa casinha Né? Fazer o teto Botar um pauzinho E a nossa crafting table Os bichos estão morrendo Vou pegar aqui a nossa Nossa, quanto bicho Vou colocar aqui a crafting Ai, crafting A bancada Né? E fazer uma porta Uma porta E um baú Cadê? Eita E um baú Eu acho bem, gente Que vai colocar Ladeira Pro nosso teto Mas o nosso teto Não é tão importante assim A gente aguenta chuva Ou não E aqui Um baúzinho Bom, gente Uma casinha Muito simples Simples até demais Eu sei Mas Fiquem no aguardo Que eu vou fazer uma casona Pra vocês Então Talvez no próximo episódio A gente já Vai pegar algumas coisas Pra gente começar Essa nossa casa Mas por enquanto Eu achei legal Assim, gente Tem um espaço bom Nossa cama Tudo que a gente precisa Bom Foi esse o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De colocar aqui nos comentários Se vocês querem No próximo episódio Eu trazer alguma amiga Pra jogar aqui comigo E também Não se esqueça De se inscrever no canal E de ativar o sininho Da notificação Pra você não perder Nenhum episódio Aqui dessa nossa saga Bom Foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Aqui embaixo Se inscreva no canal E ativa o sininho Da notificação Pra você não perder Nenhuma novidade E é isso Beijão Tchau 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 Tchau